Música Você veste do 44 ao 52 Então é hora de ver as novidades Que chegaram aqui na Uber E o que temos hoje, Lili? Hoje a gente vai mostrar basicamente Márcia Moraes, que é uma marca de Belo Horizonte Que a gente trabalha e elas fazem uma roupa Ai, que lindo Muito interessante, olha que legal Essa calça, gente, ela é um espinha de peixe Isso aqui é tipo um abrigo, só que é um pouco mais Arrumado, uma roupa confortável Olha a blusa, que graça Não é conjunto, sabe, Carmen Mas é uma roupa assim, que eu acho que Um final de semana, pra viajar Isso aqui é maravilhoso Não, só pra viajar, eu acho que pro dia a dia A roupa confortável, ela tomou Tomou conta, né? Eu acho que, e aqui umas blusinhas A bolsas Olha o que é o charme dessa blusa Ai, que linda Super arrumadinha e fresquinha E aqui atrás, olha o detalhe O detalhe, ao invés de ser na frente É atrás Mas eu acho que dá pra virar se quiser Também dá E o bom, ó, que ela veio com essa alcinha Sim Pra prender o sutiã Que daí ela não cai no ombro Não fica caindo E esse aqui é tipo um twin set Ai, eu adoro Olha que amor E aqui, ó, pode fazer amarradinho É o tipo da roupa Que tu usa com uma saia Super usável, não é? Uma pantalona, tu vai numa festa Com uma balcinha Com uma balcinha Tu usa no dia a dia Esse casaquinho fica legal até pra tu botar por cima de um vestido Exatamente Amarradinho É, exatamente Aqui os... Só um pouquinho, Lili, esse aqui é conjunto? Esse é conjunto Tá Tá Olha essa blusa aqui linda O neon, não é? O neon que eu amo E que vai continuar O neon veio super forte Eu não sei se tu já viu Vai ficar a cor do ano Não Ele entra super forte É, continua E essa blusa aqui nós temos aqui também com essa parte em branca Tá, também é super bonita Peguei o verde que é mais diferente Olha que show Olha que calça linda Essa pantalona aqui no crepe Ela não é pantacur, né? Não é pantacur É uma calça mais longa É uma calça bem claçuda Tá linda E num tecido maravilhoso Essa aqui tínhamos em preto e foi Olha a nossa cor aí chegando Olha que lindo Olha que maravilhoso Ai que lindo isso aqui Olha essa simetria, que coisa linda Maravilhosa Linda, né? Não, caimento Essa aqui eu acho que tá aqui separada também em azul Olha que bonita Linda também Temos essas duas cores Maravilhosas Olha que lindas, gente Eu acho isso aqui chiquérrimo, né? Muito lindo Viu que eu peguei azul Que é minha roupa com conversa com azul Aliás, esse teu vestido tá maravilhoso Tá muito elegante Muito lindo Aqui também é o mesmo do inseto A mesma proposta É a mesma proposta Só que nesse verde que a gente ama Olha que amor, gente Lindo, né? E esse casaquinho Esse casaquinho tu joga com tudo, né? Diverso E aqui o que que eu fiz? Peguei essa calça que é maravilhosa Que a gente tem em crua Que tá na vitrine A crua, gente Que vocês não tem noção É maravilhosa É maravilhosa É usável Mas esse tom de azul tá muito bonito Ele é um azul carbono Exatamente Aqui eu peguei várias blusas Pra jogar com ele Pra mostrar essas regatinhas, Carmen São ótimas Nós temos em azul Nesse outro tom de azul E tem a nude também Então pra mostrar as cores E aqui Vou mostrar qual outra calça Que faz um conjunto se quiser Tá Ai que lindo Olha que lindo Esse aqui é um crepe, né? É um geogete Olha que lindo Que calça linda é E aqui tu pode fazer um conjunto maravilhoso Olha, Mar Não, perfeito Mas são peças separadas São peças separadas E me dá licença Só pra mostrar isso aqui pra vocês Olha que legal, gente Ai, eu amo azul maninho Eu amo azul poverde Acho que fica tão chique, né? Eu sou bonca pela azul poverde Muito lindo E essa roupa aqui tu vai ver Não, tá de perna Olha aqui Tá linda, linda E essas fendas na calça Não, mas não aparece a perna Só dá movimento Sabe? Bem interessante O listrado Que não pode faltar, né? Pode faltar Aqui com mistras Vai cada uma pra um lado Exatamente Que isso aqui emagrece Esse tecote tá ótimo Eu acho esse vestido muito chique Esse vestido tá muito bom Além de tudo bem modernal Pública com aquela simetria lá Acho bem bacana Lá embaixo Olha que lindo esse vestido Ai que lindo Olha que lindo Esse aqui é com lurex Olha que coisa linda Tá linda Eu provei ele Vai dar meio Ele tá maravilhoso Ele tem uma fenda E não pediam pra mim Porque achei ele maravilhoso Mas ainda tem mesmo Lindo, né? Maravilhoso As cores são maravilhosas E esse verde Olha que lindo Olha que lindo Esse aqui, ó Ele é assim Cigembrinha Tá muito legal Ele é bem midi Ele fica lindo no corpo E ele tá bem midi E ele é meio larguinho aqui Quer dizer que não marca nada Assim não vai marcar nada É só insinuar, né? Exatamente E aqui um vestido mais arrumado Pra um casamento Esse é um vestido que eu amo Eu amo esse vestido Eu já tinha visto ele aqui na loja Olha aqui, ó O ombro de fora A estampa dele tá bárbara Bárbara E esse outro aqui também Pra garante Peças que dão sujeito Um casamento Olha que lindo É, adora esse porte Achei muito esse vestido Olha, gente Olha que lindo Ele tem essa pala aqui, ó Tem isso Aqui se tu quer botar até um broche Fazer alguma coisa assim, ó Diferente Olha, mas eu acho que ele solto Tá muito interessante, né? É isso aí É isso aí É isso aí Muito mais Porque a Umbro não é só isso aqui A Umbro fica na 24 de outubro Do lado da igreja nossa Ser auxiliadora Veste do 44 ao 54 E tem essas peças aqui E muito mais, não é? Muito mais Vai dar linda a coleção Não, a consultoria tá maravilhosa A coleção tá maravilhosa Tá linda Vale a pena Queremos você aqui